O que é que está Deus? É livro de Jó, amém? Daqui a pouco eu falo, o que é esse? Vamos adorar ao Senhor? Amém? Amém? Coloque a mão aí no seu coração Peste o olho e adora ao Senhor, amém? Em silêncio Em conflito Quando ninguém vê tua ferida Tua alma abatida E se deram Como eu for cantar Sangrão Sem forças O tempo vai te consumir No sonho Se esvaiu o coração Está em guerra A guerra das promessas Te cansou As doites se demoram a passar Assim não fosse o teu corpo Pra te carregar Assim não fosse a tua graça Pra te sustentar Quem está te preparando Pra algo maior E muito além do que a tua mente Pode imaginar O processo da espera O processo da espera pode até doer O quarto vazio Só Deus tem você É aí que Deus começa a morrer É aí que Deus começa a morrer É aí que Deus começa a morrer Hoje eu te levanto E te dou forças pra continuar Foi eu que te chamar E você não vai parar E a força faz o teu trabalho É em mim confia Enquanto você louva Sem resposta e providência Para caminhar Eu derrubo essas barreiras Pra você passar Enquanto você louva O seu selenho Volta a transportar Aleluia É aí E Deus começa Sabe o que? A brilhantar no céu É aí E Deus resolve Te insufri É aí E o barco Aderiva Volta a morar E no final da história Você irá Sabe o que? É em cantar Hoje eu te adoro Eu te dou força Você é o pai Meu pai querida Meu pai querido Aleluia Você quer estar Cansando em pará É aí Aderiva Vem Jesus Te amores Nesta noite Vem Eu derrubo essas barreiras Pra você passar Enquanto você louva O meu selenho Volta a transportar Vem Vem E agora que eu trago, trago, Ai, cheguei dentro da madalha, Eu faço, ressalvo, amor, Eu faço, abatido, Tantando uma pereira e domina Pra você cantar. E agora que eu trago, E o Deus me acalma, me adora, E eu trago a resposta de vitória. E eu faço, reforço, ressalvo, Com forças, levanto, abatido, Tantando uma pereira e domina Pra você cantar. Assim caiu meu redor, Vou abraçar a tua alma. Tem redor, voa, tem camada, E eu, Jesus, obrigado, O Deus, seu reino, volta a transformar. O Deus, seu reino, volta a transformar. O Deus, seu reino, volta a transformar. Aleluia! 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 Deus, seu reino, Deus, seu reino, Aleluia! 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 Deus trabalha de maneira que a gente não espera. Aleluia! Eu já ouvi Deus falar aqui nessa noite que não é pra nós desistirmos. Não é, aleluia, pra nós pararmos porque o Senhor é fiel. Aleluia! Vamos meditar na palavra? Aleluia! Obrigado, rapi! Obrigado, rapi! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu tô nervosa, irmão. Aleluia! Não é só as irmãs da parede que fica nervosa não, missionária. Aleluia! Quando Jesus é o mato, a gente tenta correr, irmã! Não! Jesus pega nós! Eu encontrei com um evangelista no mercado nessa tarde. E eu falei pra ele... Nós estávamos conversando, né? E ali eu falei pra ele... Ah, não vou ministrar mais, não! Olha! Não precisa nem chamar! Aí ele olhou pra mim e falou assim... Ah, missionária! A gente tenta correr no chamado, mas o chamado não corre da gente! Eu falei... Ai, meu Pai do céu! Mas o Senhor é bom, irmãos! Eu vou falar pros irmãos... Eu não sei ministrar, não! Mas falar que Jesus cura, salva, alimenta! E o Senhor é pecador! Salva! Salva! Aleluia! Daquele que está perdido! A isso a gente fala! Que composta! Aleluia! Nós vamos dar glória a Deus, amém? Aleluia! Vamos meditar na palavra! Jó 42, versículo 5! Jó capítulo de número 42, versículo 5! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Todos acharam, amém? Amém! Amém! Vamos falar a palavra do Senhor! Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tivemos meus olhos! Glória a Deus! Eu vou repetir esse versículo, amém? Porque ele ficou gravado nessa tarde no meu coração, irmãos! Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tivemos meus olhos! Aleluia! A igreja pode ser assentado! Aleluia! 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 A gente vai falando, vai conversando, aleluia! E assim a gente fala a palavra do Senhor! Ei, meus queridos, aleluia, vamos correr aqui, a hora não espera A palavra do Senhor vai nos dizer Que havia um homem justo Havia um homem, aleluia, temente ao Senhor Havia um homem reto, íntegro, aleluia Que adorava ao Senhor, não, pastora, por aquilo Que Deus fazia na sua vida Ele adorava ao Senhor, independente da situação A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja No capítulo de número 1 do livro de Jó Que só ele adorava ao Senhor de madrugada missionária Ele levantava e, aleluia, pegava o seu sacrifício Colocava no altar do Senhor Em favor da sua casa Em favor dos seus filhos Eu creio também que em favor da sua esposa E ali o Senhor se agradava, aleluia, daquele homem chamado Jó Mas teve um dia, irmãos, que a palavra de Deus vai nos dizer Que junto com os filhos de Deus, na presença do Senhor Veio Satanás Ali Satanás, aleluia, no meio do povo Porque é assim, irmão Aleluia O inimigo se infiltra e põe, aleluia, ele antes de Deus Para falar, olha Ai, a missionária só serve a Deus, aleluia Porque o Senhor enriquece ela Porque o Senhor dá tudo o que ela pede Porque o Senhor, aleluia, não deixa voltar Porque o Senhor, aleluia, está sempre presente Mas, aleluia, deixa voltar Deixa, aleluia, a presença só um pouquinho Que eu quero ver se ele te adora, se ela te adora Ei, irmão, aleluia Deus já estava falando conosco, sabe o quê? Ei, independente da situação Adore ao Senhor Você compõe, se empõe Com gado, se encado Com família, se empõe Vindo sozinha, se encamada e a fúria Para casa do Senhor Adore a Deus também E aí, irmã, se encamada e a fúria Deus já está Aleluia Ele ia para o altar, irmão Aleluia, sozinho A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele estava ali no altar constantemente E isso já estava, aleluia Irritando o adversário Porque ele estava espiando também A vida de só Aleluia, aleluia Louvado e agradecido É o nome santo do Senhor O Senhor falou para Satanás Ele pode tocar em tudo Mas não toca na vida dele Porque a vida dele é minha Porque a vida dele é minha A vida de caia súbia Que isso lá é minha Não toca Aleluia Aleluia Sabe o que eu vejo com isso, irmão? A nossa família pode até ser tocada O Senhor pode até permitir Aleluia Acontecer algumas coisas Mas, aleluia Louvado e agradecido É o nome santo do Senhor Na minha e na tua vida Ele não pode ultrapassar O Senhor e a gente é de Deus O Senhor e a gente é de Deus